Bom dia, eu sou a Nalva Pireson e este é mais um vídeo, Minutos que Mudam. Hoje eu vou começar com o poema da Ivonete Rosa que diz Sucesso não é apenas quando você ganha, também é sucesso quando você aprende, quando você compreende, quando você supera, quando você refaz a rota, quando você se perdoa, quando você decide de começar. E quando consegue transmutar dores em missão de vida. Senhor meu Deus, nesta manhã nós nos achegamos a Ti, confiantes, dependentes da Tua graça, da Tua luz. Há dias que nós precisamos mais do que outros e nesta manhã nós nos rendemos a Ti. Rendemos os nossos olhos para ver aquilo que edifica, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que traz edificação, transformação para as nossas vidas e para o que está perto de nós. Nós consagramos a Ti os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti. Senhor meu Deus, guarda a nossa mente e o nosso coração. livra-nos do mal, dá-nos força nessa manhã para continuar, dá-nos força para conseguir alcançar aquilo que o Senhor planejou para nós. Porque o Senhor tem bons planos a respeito de nós, o Senhor tem planos de sucesso, de prosperidade, de paz. O Senhor tem um futuro para nós. Ajuda-nos, meu Deus, a ver, a seguir a Tua luz dia após dia, a desfrutar da Tua presença, a confiar, a descansar em Ti e saber que aquele que começou a boa obra em nós está aperfeiçoando dia após dia. Senhor, nós descansamos em Ti. Essa manhã nós pedimos a Tua direção para esse dia, porque sabemos que esse é mais um dia que o Senhor nos dá. Esse é mais um dia que o Senhor nos dá para trazer o Teu reino, para viver a Tua vida. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós descansamos em Ti, na Tua provisão. Sabemos que tudo o que nós precisamos, o Senhor é de prover. Que nós não estamos sós, porque o Senhor está conosco todos os dias. E esse dia é mais um dia que nós provaremos a bondade do Senhor e da Tua presença. Em nome de Jesus.